O Fundo Social Ambiental é um fundo da Caixa e ele está sendo utilizado para fazer um projeto conjunto com instituições que foram selecionadas a partir de manifestação de interesses e de apresentação de um projeto conjunto ao BID e à Caixa. Então, essas instituições estão formando acordos financeiros com o recurso do Fundo Social Ambiental e aí eles trabalham com a Caixa, com o BID e com os municípios na implementação da iniciativa nas cidades. A parceria entre o BID no Brasil e a Caixa está sendo fundamental para permitir que outros municípios, outras cidades do país tenham acesso à metodologia. O compromisso da ICES, que é um programa para toda a América Latina e Caribe, era para aplicar a metodologia em uma cidade para cada país da região. E com a Caixa nós estamos conseguindo, em um projeto piloto, aplicar já a metodologia na cidade de João Pessoa, Vitória, Palmas e Florianópolis. Então, sem a Caixa isso não seria possível. E aí E aí E aí